Oi gente, eu gostaria de agradecer o imenso carinho que eu recebi pela estreia do quadro Descomplica a Arquiteta da semana passada. Gente, é tão importante esse carinho porque isso nos motiva a continuar. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que mandou mensagem e eu me senti tão acolhida, gente, e é tão bom a gente voltar, né? Ainda mais falar do que a gente ama, que é a arquitetura. Então, gente, um beijo pra todo mundo. Agora sim, vamos descomplicar. Então, gente, hoje o Descomplica, tá? Vai trazer um tema que muita gente tem dúvida. Quando que a gente deve contratar um arquiteto? Então, gente, quando a pessoa já pensa no arquiteto, já bate um pânico, né? Meu Deus! Arquiteto não é pra mim. Não, arquiteto é muito caro. Não, arquiteto só faz projetos grandes. Gente, vamos tirar essas ideias da cabeça. O arquiteto é pra todo mundo. O arquiteto, ele é acessível. A arquitetura, hoje, ela tá muito mais humana. Mudou muito, gente, o conceito da arquitetura. Então, essas coisinhas assim, ó, de que o arquiteto não é pra mim, não existe mais. Vamos descomplicar, gente, tá? Vamos pensar que o arquiteto é pra mim sim, tá? Então, antes aí, a gente já limpou lá as ideias, né? O arquiteto é pra mim. Agora, o que que eu tenho que fazer pra chamar o arquiteto? O que que eu digo pros meus clientes, gente? Primeiro, faça, elabore um plano de necessidades. Tudo tem que ser muito bem planejado. Ah, como que tu vai chamar um profissional se tu não sabe o que tu quer? Fica difícil, né, gente? Então, assim, ó, poxa, eu tenho um banheiro lá pra reformar, tá? Vou anotar tudo que eu quero naquele banheiro. Faça um planejamento. Pra nós, dentro da arquitetura, isso se chama plano de necessidades. Mas pro cliente, né, é um planejamento. Anota tudo que você gostaria de ter naquele banheiro. Tudo que você gostaria de não ter naquele banheiro. Porque quando a gente reforma, a gente tem que avaliar as necessidades. Aí, gente, isso não é papel do arquiteto. Isso é papel da pessoa que tá nos contratando. Porque cada um sabe das suas necessidades, né? Não vai ser o arquiteto que vai conviver naquele ambiente. Quem vai conviver naquele ambiente é a pessoa. Então, por isso que é muito importante montar um plano de necessidades. Antes até de pensar em chamar um profissional, tá? Segundo ponto, gente. Determinar o orçamento. O valor que você vai investir nesse projeto. Tanto pode ser uma reforma, tá? Como pode ser um projeto de edificação. Gente, isso tudo depende de cada caso. Mas a gente vai continuar abordando na próxima semana. Tem muitas dicas legais. Tanto pode ser um projeto de edificação.